O presidente Lula lamentou nas redes sociais a morte da líder indígena Turuípe Kayapó, que morreu aos 57 anos no Pará. Ela foi uma ativista pioneira na reivindicação dos direitos dos indígenas e das florestas do Brasil. Tuíri se destacou especialmente pela luta contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Nas palavras de Lula, ela foi uma referência na defesa dos povos originários do nosso país. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação.